TV Comep na cobertura do Comep 2016 Eu estou aqui com o pastor Tiago do Ministério Avivar Tiago, que apresentação maravilhosa Tudo pra honra e glória do nome do Senhor Foi maravilhoso Primeira vez no Comep Qual a impressão do Ministério com a Igreja, com os jovens de Anápolis? É impressionante, impressionante Como eles têm força, a gente está aqui até 11 horas, 11 e meia agora O pessoal está desde cedo aqui E nenhuma música, eles, ah, vamos cantar mais baixo Não, tremia o teto, tremia toda a estrutura aqui Quando as pessoas cantavam, pulavam A adoração aqui foi muito intensa Pra gente foi muito gratificante A presença de Deus neste lugar E louvar com as pessoas neste lugar Qual o recado do Ministério Avivar Pra juventude nacional Esse nosso congresso, ele tem um alcance nacional Hoje a gente tinha aí quase 400 pessoas Conectadas no nosso site, assistindo ao vivo E qual a mensagem do Ministério Avivar A respeito da santidade pro pessoal? A santidade é algo que a gente nunca pode negociar no nosso coração E a santidade não tem nada a ver com não pecar Muito pelo contrário A santidade tem a ver de ser separado pra Deus Mais que você é E por mais que aconteça algo de errado na tua vida E algum dia Eu quero te dizer que sempre há uma nova chance A cada manhã na tua vida Que Deus vai proporcionar Sempre, 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 sempre Seja santo como Deus foi santo Como Jesus foi santo E siga os caminhos e os conselhos que os pastores têm te dado Que as pessoas ao teu redor Que te edificam, te dão Deus te abençoe Desejo nosso Ministério Avivar Aqui nos Comep 52 Vamos trabalhar pra isso Só chamar, disponível a gente vai estar Amém, graças a Deus É a TV Comep na cobertura do Comep 2016 Sissis Sissis